Ele tem 31 anos, é cantor, tem das vozes mais bonitas do mundo, venceu o Festival de Eurovisão da Canção 2017 com a música Amar pelos Dois e Não Amar pelos Dois, que é assim que ele gosta. É fascinado pela sétima arte, apaixona-se intensamente pelas pessoas, talvez por isso tenha tido um coração grande mais. Esta entrevista é muito especial para mim e para o Salvador, porque somos amigos, andámos na mesma turma, no mesmo liceu e não pomos a conversa ainda há muito tempo, portanto esta é uma ótima oportunidade para contar os disparates que fizemos juntos. Vamos a isso. Um de cada vez 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 Gostaste muito do nosso genérico do Ivo Lucas Gostei, acho que está bem produzido Um beijinho ao Ivo Lucas Salvador Sobral connosco Estou tão contente de ter aqui Tu nem imaginas Eu disse-te logo de manhã Pois foi, mandaste uma mensagem muito querida Não vou responder para poder responder ao vivo É isso mesmo, vamos começar aqui com um pequeno questionário Muito rápido Perguntar-te qual é a tua comida preferida É o bacalhau verde da minha mãe Que a tua mãe cozinha tão bem A tua família é toda famosa menos o meu pai Acho que é melhor ele ficar no anonimato Para salvaguardar um bocadinho a vossa privacidade Agora, hobbies? Tens hobbies? Jogar à bola, ler Ver filmes no cinema E em casa E estar apaixonado E fazer coisas de apaixonado Muito bem Pergunta que mais odeias que te façam numa entrevista Talvez quando me perguntam as drogas que eu tomei Tipo, ai, eu tomava as drogas em Espanha Quando vivias em Espanha Tipo, quando fiz Erasmus Os Erasmus são obrigados por lei a tomar drogas Desculpem lá Sim, sim E irrita-me que é tipo a tentar buscar o sangue Enfim, para depois poderem dizer Ai, que eu tomo muitas drogas Sim, eu percebo perfeitamente O que é que mais gostas nas pessoas? Porque tu também adoras as pessoas Gosto de pessoas apaixonadas por aquilo que fazem Ok Adoro isso Desde o Padeiro que adora pão Até ao meu amigo Afonso Que afina pianos E adora pianos A pior parte de vencer a Eurovisão A Eurovisão Hum... Não sei, agora de repente Foi o embate, não é? Sim Logo, imediato, tudo aquilo Sim, não estavas à espera Não Que de repente toda a gente amasse e venerasse Mais por causa da saúde, não é? Porque como eu estava de saúde Se eu estivesse bem de saúde Pronto, lidava melhor com aquilo Mas como estava muito mal Foi mais difícil Pois, imagino Agora, sei que também És um homem casado Casaste e tal Quantos filhos queres ter? Boa pergunta Eu acho que fica Eu só quero um Vou ficar muito feliz quando houver um filho Sim Um filho E era só o homem mais feliz de sempre Só preciso de um filho e de um Grammy Pois já Por falar em Grammys Eras menino para fazer uma música com a Rosalía? Claro, então Eu estudei com ela A sério? São amigos? Já Não é verdade? Eu pensava que tu sabias Eu pensava que tinhas feito essa pergunta Por causa disso Não, não, não Não fazia ideia E eu ouvi-me antes de entrevista Assim como tu fostes da minha turma Eu fui da turma depois da Rosalía Ah Primeiro Inês e depois Rosalía Epá É Do Talher da Mônica Ele levar a pesquia Eu conhecia Eu conhecia A cantar Porque a escola tem um bar à frente Um bar de jazz Do outro lado da rua Que é o Jassy E eu entrei um dia E estava a cantar Ela estava a cantar o Misty Que é um standard jazz E até hoje eu tenho a certeza Que é a melhor versão do Misty Que eu já ouvi da minha vida Ela canta tudo o que ela quer Com a maior facilidade Ainda por cima tem muitos recursos Ela estudou superior Fez a superior Mas eu só tive um ano com ela lá na escola E eu entrava E ela tocava piano super bem Cantava super bem Esquece Era a gaja mais focada da escola E toda a gente sabia que ela ia Make it Não é? Sim Sim E ela é como amiga Abaixonei-me, claro, obviamente Ah, ficaste apaixonada Logo, logo Quando a ouvi cantar Mas E ela um dia Ficámos até muito tarde Na jam E ela vivia Acho que era em Pratos da Rei Não sei Sim Um pueblito ali ao lado de Barcelona E já tinha Já tinha um Já não via comboios Eu disse Podes ficar em minha casa Sempre com a esperança Então fomos os dois A andar para a minha casa E Na verdade Chegámos em casa E não sei o que Eu pensava Ai, será que vou conseguir? Será que vou ter alguma chance? Mas não tive nenhuma chance Ela disse Não, eu fico aqui a dormir na sala Vai lá para o teu quarto E pronto Oh Yeah Mas ela sempre foi muito querida comigo E ela Quando tu ganhaste a ter ouvido Uma data de mensagem? Sim Nós falámos Por causa do Los Angeles Quando ela sacou o Los Angeles Que eu adorei E mandei-lhe mensagem Ela disse Sim, temos de tocar um dia Não sei o que Ah, então é super possível Esta parceria Não, porque depois Malamente E depois do Malamente Eu mandei uma mensagem Já não era o mesmo número E o e-mail também nunca respondeu Ah, perderam o contato Completamente O Malamente Estragou a vossa relação O Malamente foi mesmo Foi impossível Nunca mais consegui Falar com ela Olha, vamos até à nossa adolescência Como eu disse Éramos da mesma turma Tu eras viciado na altura Em Stevie Wonder Cantavas em todas as aulas E Ray Charles, não? Também, também Também Mas o Stevie Wonder Era o que tu cantavas mais Eu lembro Não sei se tu te lembras disto Mas um dia Numa aula de história Eu tenho medo Porque deves lembrar Muitas coisas Eu também tenho medo Tu lembras-te daquela turma De nórdicas Eram dinamarquesas Que vieram Fizemos um Também fiquei perdidamente Apaixonada Por uma miúda Dinamarquesa Também te apaixonaste por mim Não te lembras disso Nunca te apaixonaste por mim Acho que não Tu estavas lá Apaixonadíssima pelo Agora teu marido Pois é Tu já estavas muito Apaixonada por ele Eu acho muito bonito isso Mas eu não me lembro Dessas nor... Sim, era uma coisa Acho que eram dinamarquesas Ah, dinamarquesas Tu não fizeste aquela cena Do estudo ambiente Em que nós tínhamos Que andar com umas maquinitas Que diziam Quanto o dióxido de carbono É que havia Ah, lembro-me De geografia Sim, na aula de geografia E então Isto era uma parceria Com um país nórdico Qualquer Ah, já me lembro E depois eles trouxeram As miúdas E elas dormiram em tua casa Ou não? Não, não Elas dormiram numa hostel Ali no Saldanha Sim Mas apaixonei-me muitíssimo Por uma Que depois Estivemos juntos Uma noite Juntos mais ou menos Porque eu não Não consegui Enfim Mas não vai Não é aquele gajo Que diz Ah, isto nunca me acontece Não, neste caso Isto acontece-me sempre Ela era muito bonita Ela era muito bonita E eu fiquei intimidade Lembro-me também De nós estarmos Numa aula de história E estávamos os dois Sentados lado a lado Era um professor De história de Viseu E nós estávamos a falar Tanto, tanto, tanto Nós já tínhamos sido expulsos Várias vezes dessa aula Ele já não nos podia expulsar mais Às tantas ele irritou-se Por ser disciplinado? Não, pegou-se numa caneta E disse assim Por favor, calem-se E nós começámos os dois a rir Porque aquilo estava com Imensa graça Mas foi sem querer Tipo, ataque de riso E ele partiu uma caneta Bica à nossa frente E nós ficámos com medo Do que poderia vir depois Claro, claro É ameaçador isso, não é? É ameaçador Mas era um processo disciplinar Mas eu lembro-te Quando levás um processo disciplinar Lembro-me disso Ai, não me lembro Sim, como é que se diz? Uma falta disciplinar? Porquê? Não sei Tu eras danada Porquê é que eu gostava de ti? Pronto, olha Também gostava Com a minha mãe artista Estavas-me a dizer Como é que é a tua casa? Tipo, tem monos de quadros Não sei o quê Eu idealizava, não é? Sim, acho que sim Tu tens essa curiosidade Desde sempre Perguntar-te também Eu sei porquê Porquê é que tu só tinhas Boas notas Porque tu eras muito bom aluno Mas era no terceiro período No terceiro período Tinhas ótimas notas O que é que acontecia? Era a minha mãe Tirava-me tudo Tirava-me? No Playstation Na televisão Não podia sair para o garagem Nada, tipo Era Porque eu tinha péssimas notas No primeiro e no segundo A diretora de turma Que ainda hoje tem e-mails dela Ah, da professora Maria João Que querida ela É muito querida Um dia foi lá à nossa escola Ah é? É E ela disse Ai, aquela turma era tão especial a vossa Sim Era mesmo incrível Ela era muito querida Ela gostava muito de mim Mas eu gostava mal E ela sentia-se mal Porque ela me chamava lá A minha mãe E disse O sábado está péssima As notas estão muito más Sim Não pode ser Ele tem que mudar Não sei o quê A minha mãe dizia Vou-lhe já tirar não sei o quê A Playstation E ela dizia Ai, não faça isso Coitadinho A própria professora Começava a refilar Ela é muito querida Eu acho que ela Gostava ainda mais de nós Por causa das nossas mães As nossas mães eram queridas E aquilo resultava lindamente Para o nosso lado Olha, perguntar-te também Que memórias é que tens Da tua infância Que tu adores Coisas que te vêm à cabeça Que até têm cheiros Sabe? Sim Os dias de jogar futebol No turmas Não é? Campeonato das turmas Inter turmas Inter turmas, obrigado Isso aí Eu ainda às vezes acordo Com essa energia Tipo É hoje Um jogo importante Era o jogo mais importante Sempre do ano É das coisas que tens mais saudades É das coisas que tenho mais saudades Eu gostava das aulas de música Obviamente Sendo que eu não queria cantar Houve uma altura em que eu não queria cantar Estava amuado com a música E tocava só a bateria E adorava 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 as aulas de música Muito bem Fizeste também amigos Para a vida toda E tens histórias com esses amigos Vamos ouvir uma delas Então eu Salvador E aquela vez em que nós estávamos Em casa De soltroia E o teu primo Mateus Decide inventar Que tinha visto a tua irmã No resto de chão Olhar cá para cima Sonambula Ia inventar também Que tinha fechado a porta Com uma cadeira E que a porta se tinha aberta E que tinha sido a tua irmã E que depois nós descemos E fomos confirmar Que a tua irmã Estava muito bem a dormir Isto é que são histórias E o que resultou Foi o bim vá para a cama Bim vá para a cama Queres contar esta história Um bocadinho melhor Já agora Um beijinho ao Jaime Que também era da nossa turma Ao Jaime Neto É verdade Por isso é que eu disse Que esta ia ser das melhores Entrevistas da tua vida E ao Jaime Ainda por cima Já não vou falar há muito tempo Com o Jaime Então vá Conta lá esta história A minha irmã Era Sonambula Eu lembro-me de tu contares isso Horrível Sim E então uma vez Estávamos a dormir Nós juntávamos assim As camas Quando éramos mais novos Eu e o meu primo E o Jaime Ficávamos a dormir Todos juntinhos ali E uma noite Claro com aquela cena De histórias de terror E quando fazia Espiritismo E não sei o que E então Há uma noite Em que o Mateus Decide inventar Que a minha irmã Estava tipo De olhos abertos À porta do quarto A bater na porta E não sei o que Era tudo mentira Só para nos fazer medo Claro A minha irmã Estava muito tranquila Na cama E nós debaixo dos lençóis Iam Bim vai para a cama Vai para a cama Te chamas Bim a minha irmã Vai para a cama Vai para a cama Estava-te bem Com a tua irmã Na adolescência Ou andava a ser Péssimo Quando é que se começaram A dar mesmo muito bem Quando ela saiu de casa Ok Quando foi viver Para os Estados Unidos Tinha 16 anos Ela foi viver Para os Estados Unidos E eu comecei a ter Saudades dela Foi a primeira vez Que eu gostei dela Afinal eu gosto Desta pessoa É com a falta Que se gosta Exatamente Que se dá valor Muitas vezes Mesmo Foi assim Muito bem Sobre também Agora vamos andar Um bocadinho mais à frente Falámos do nosso lição Porque se não dizem Que eu só fico a falar Das nossas histórias E não pode ser Foste para a faculdade Foste para a psicologia Na altura também Participaste nos Ídolos Mas eu não vou falar disso Porque isso já está Mais que falado Vamos falar sobre um facto Que eu descobri Que é Tu inscreveres-te No curso de psicologia Mas foste assistir Às aulas de cinema Da Faculdade de Lisboa Ah é verdade Mas isso é posterior Ok Isto acontece em 2000 Em 2014 E 15 Quando eu vim para Portugal Eu já não estava a estudar nada Estava no OTA Estudar jazz Mas não estava a fazer curso superior E eu fiquei muito amigo Do Nuno Nabais Da fábrica de Braço Prata Que dava aulas de filosofia Na Faculdade de Letras Ele disse Um dia Venha uma aula E eu fui a uma aula dele E ele é cativante E é um gajo muito inteligente E deu uma aula muito bonita E eu fiquei Com saudades De ter aulas Sobretudo Aulas que me apetecesse Como eu estive em Barcelona De música Saí da aula dele E fui descobrir o que é que havia Fui ao programa E havia estudos pessoanos Cinema independente americano Cinema independente inglês Estudos de género E então Como aquilo era o início do ano Eu comecei a ir todos os dias Fiz o meu próprio horário Sem pagar nem nada O meu próprio horário E ia todos os dias À Faculdade de Letras Enquanto não havia ensaios Porque eu também não tocava assim muito Tocava nos bar E era uma coisa que tu gostavas Que era assim Durava Aprendi muita coisa Na Faculdade de Letras E depois Quando chegou Chegou a uma certa altura Que eram os exames Do fim do semestre E eu entrava na aula E pronto Agora é que eles me vão desmascarar Então eu contei A todos os professores Lembro-me do professor De estudos pessoanos Que foi muito querido Que também foi na altura Em que eu tinha aquela banda Do Fernando Pessoa Portanto foi super oportuno E só A todos os professores Disse-lhes Eu não sou daqui Eu não estou inscrito Venho de infiltrado Mas gosto muito das vossas aulas Venho de infiltrado É muito bom Gosto muito das vossas aulas Então fica por aí Fica por aí Não faço exames Obviamente Mas podes vir a estas aulas Então passei Passei um bom ano Depois aconteceu Festival da Canção E já não consegui Portanto se tivesses que tirar Agora um curso Se te obrigassem Literatura Comparada Literatura Comparada É, literatura Ok Literatura E tu é muito engraçado Porque conhecendo-te Eu nunca Tu não és o tipo de pessoa Que se inscreve Em concursos Como te inscreveste No Bravo Bravíssimo Entraste Em ídolos Em Eurovisão Quando tu pões isto na cabeça Atiras-te Assim Sem medos Ou vais um bocadinho Desconfortável Como é que lidas? É estranho Porque eu não estou nada de acordo Com a filosofia dos talent shows E fui a todos Pois Todos Não sei como é que aconteceu Há um que foi porque Não sei Era muito pequenino E achava Achava piada A cantar na televisão Os ídolos Foi a minha ex-namorada Que me inscreveu A ex-ex-namorada Que me inscreveu Lá nos ídolos E eu fui Pronto E Eurovisão Não sei Parece que acontece Sempre alguma coisa Que me faz Que me faz ir para lá Espero não voltar Mas nunca se sabe Qualquer dia aparece aí No The Voice Kids Não, mas olha Davas um bom jurado Aceitavas Esquece Nunca Já mais na vida Não, para já Acho que as crianças Nunca Não, não Sem ser de crianças Ah, ok De outros Não, não, não Não sou capaz Porquê que não és capaz? Ah, porque depois Há muita música má Não quero ouvir música má Há tanta música boa Mas tu já fizeste parte Imagina que há talento como tu E que tu vais descobrir Nesse programa Para isso tens de descobrir imenso Tens de ouvir imensa coisa péssima E pessoas a sofrerem imenso É verdade Eu não quero estar a olhar Para pessoas a sofrerem Digo logo Ai, não passas Passas tu Também vais passar tu Se calhar daqui uns tempos Mudas de ideias Agora, perguntar-te Qual é que foi o dia Em que disseste Ok Vou participar na Eurovidão Foi a minha irmã Que me ligou Sim Porque a RTP Queria mudar tudo Queria mudar o conceito Do festival E conseguiu Graças a ti E conseguiu, sim Queriam mudar Porque só levavam coisas péssimas Que tinham sempre Maus resultados E de repente O Ai, que estupidez Ai, que estupidez Pá Então O responsável Sim Fala-se, é meu amigo E eu não estou a lembrar do nome Não faz mal Pronto No Natura Silva No Natura Silva Mudou Quis mudar Teve uma alta ideia Ele é o homem das ideias E disse Não, a gente vai reformular isto tudo Vamos chamar os melhores compositores do país E vamos levar uma canção boa Para a Eurovisão E ligou a todos estes compositores E disse Eu não quero uma canção audiovisível Eu quero uma canção boa Levar por uma vez Uma canção boa A Eurovisão Então A minha irmã Estava entre os compositores E ele disse logo à partida Se vocês não quiserem participar Eu percebo Podem compor E chamar o intérprete E ela como sabia Que eu estava a penar Estava a ser difícil Sacar o meu disco Não havia muito interesse Por parte dos programadores Dos teatros Porque Sabes como é que é O Afonso está-me a ligar Podes atender se quiseres Se for urgente Afonso, estou aqui numa entrevista Posso-te ligar daqui um bocadinho? Eu posso participar se quiseres O Afonso é meu amigo E afina os pianos Olha, eu estava a falar dele há bocadinho Pois, era o que eu ia dizer E então A minha irmã disse Olha, se tu apareces num domingo à noite Na televisão Pode ser que ajude Pode ser que ajude um bocadinho Os programadores a crerem Sim, sim, sim Porque os programadores querem vender Concertos que vendam bilhetes Claro O que não devia ser Porque eles já recebem dinheiro do Estado Então deviam programar Todo o tipo de coisas Eles não deviam lucrar Com concertos Eles já têm dinheiro do Estado Enfim Isso é outra história Isso é outra história Mas pronto Então, olha Eu fui Afinal não foi só um domingo à noite Foram muitos domingos à noite Muitos domingos E conciliar-te Isto com o facto de estar-te Com um problema de saúde É Que tinhas um coração grande demais Isto é hiperpoético Imagina, eu no dia a seguir Do festival da canção Fui operada uma hérnia A sério? Eu tinha enorme Que deitava pus No umbigo Como é? Eu não tenho umbigo Não tens? Não Porque eu tinha tantos líquidos Que rebentaram Uma parede E então era tão exagerado Que rebentaram Uma cena do umbigo E então o umbigo Era uma bola gigante Achas que não aproveitaste bem A loucura que foi Quando chegaste a Portugal E todo o sucesso Que tinhas de repente E repentino Aposto que deves ter sentido isso Por a tua prioridade Ser o teu bem-estar Não Porque eu nunca ia ser Aquele gajo Que ia aproveitar De uma forma muito louca Isso, não é? Não Ia sempre procurar A tranquilidade Acho eu Sim É difícil Porque a minha personalidade Também foi moldada Pela minha doença Percebes? O que é que achas Que mudou em ti? Isso Acho que há uma Tranquilidade maior E não há Sei lá Nunca Nunca bebi Está a ver muito Não sei se isso foi Por causa da doença Porque eu antes Também não era O maior louco Nem nunca gostei Das músicas Que davam Nas discotecas Sim, não eras muito De ir ao garagem Já eu Não, eu só ia para ver Se conseguia dar uns beijinhos Bem visto A cena típica Nem queria nada E aí um dia percebo Não, se calhar Dá para dar beijinhos Noutras circunstâncias Porque isto não me apetece Eu adoro que tu falas De tuas paixões Com a maior naturalidade do mundo Eu não posso falar Porque eu não estive assim Tanto tempo apaixonada Por muitas pessoas Só pela mesma Vamos agora A um momento De alguém que fez parte Deste percurso contigo Foi contigo até A Eurovisão Ok Achas que é a tua irmã? Não Então vamos ver quem é Olá Salvador Eu sou como sabes Um grande admirador Dos vários projetos Em que vais envolvendo E estou bastante curioso Em relação a este novo trabalho Acho muito interessante E acho que faz todo o sentido Este paralelismo Da frequência cardíaca Com o tempo Na música E daí o título do álbum BPM São batimentos por minuto E espero que seja Bastante Swingado E com muitas síncopas Ao contrário daquilo que queremos Para o nosso ritmo cardíaco Exatamente Um grande abraço Só para contextualizar Doutor Diogo Cavaco Teu cardiologista Que foi amoroso E gravou isto para ti Ele é muito querido Gravou com uma formalidade Não é assim que a gente fala Está bem Mas era para a rádio Mas era para a rádio Não podes crer que as pessoas Sim, sim, sim Que pessoa Tão especial na tua vida Muito especial Eu conheci-o já Em 2000 Terá sido 13 Ou 12 Eu adoro que tu gostes De fazer cronologias Da tua vida 2011 Como é que o conheces? Olha, porque precisava De uma consulta Com um cardiologista Tinha outro Mas que não te identificava E não gostava nada dele Sim, é enorme Não gostava nada dele Ele era um parvo E então E então De repente tens a consulta Com o doutor Diogo De repente fui Fui ao plano B E o Diogo era Era Um gajo mesmo Bom coração Até irónico Estar a dizer Mas é muito querido Muito sensível E adora Adora música Melómeno Tipo E adora jazz Portanto conseguiste Eu cheguei lá e disse Ah, eu sou cantor Eu gosto muito de jazz E ele Ah, é? Também gosto Também gosto muito Começámos a falar de música Muito mais do que falávamos Da minha cardiopatia Estás a ver? Sim, sim E entretanto Ele ficou O meu amigo Muito, muito próximo E toda a família dele E os filhos Todos dele Tem muitos filhos Todos tocam instrumentos E o mais velho O Zé Manel Toca piano jazz E é uma promessa Tipo Cuidado com o miúdo Que ele vem aí Cuidado O gajo toca muito bem E é um puto muito aberto Ele gosta de Pela educação que eu acho Que tem dos pais Sim O puto toca jazz Como toca Se for preciso toca Tem uma banda Acho que é tributo O Jamiroquai O puto é aberto Que é esse o segredo Podem seguir no Instagram Que é uma promessa Não é? Agora Perguntar-te Em que momentos É que o Diogo Foi muito importante Na tua vida O teu médico É difícil Porque foi sempre Foi sempre E eu lembro-me Que havia outros médicos Que diziam Não, não Tu não podes estar em Barcelona E ir a estudar Estás maluco Tens que vir para Lisboa Porque qualquer coisa Pode acontecer E o Diogo Sempre, sempre, sempre Defendeu Que se eu estava A estudar jazz Em Barcelona Que estava bem lá Que devia ficar lá Mesmo que fosse complicado E os medicamentos E a evolução da doença E não sei o que Era muito complicado Porque eu não podia Fazer exames lá Porque eu não tenho Segurança social lá Aquilo era caríssimo Ok, tu soubeste Durante os teus erasmos Porque desmaiaste Não, não, não Já depois dos erasmos Ah, depois dos erasmos É que tu descuriste Em 2001, sim Ok E então ele sempre Fez força para eu ficar lá E só quando já não dava mais Que eu queria ir estudar Para o Conservatório De Amsterdão E duas semanas antes de ir Nós fizemos um exame Que foi muito revelador Da minha condição Que já estava lá Muito grave E ele disse Olha, tu sabes que eu Ele é sempre muito sensato Estás a ver E ele desta vez disse Olha, acho que já não Não vai mesmo dar para tu ir Para Amsterdão Nestes No estado em que estás E vais ter que voltar para Lisboa O que me valeu Uma grande depressão E tipo Um sentimento de 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 não saber o que estava aqui a fazer De inutilidade E de injustiça Provavelmente De injustiça sempre De vitimização Sempre E não fazia nada Só via séries o dia inteiro Aqui em Lisboa E ele conseguia puxar-te Muitas vezes para cima Sim Durante, portanto Depois que tu estiveste no hospital Diz-me se eu estiver errada À espera do coração Sim Mas isso já foi muitos anos depois Sim Mas ele acompanhou-te neste processo todo Ele acompanhou-te sempre Na música Até foi à Eurovisão Exato Que era uma coisa que a gente não podia ir Porque eu não podia sair do país Estando numa lista de transplantes Sem pensado E como é que conseguiste? Com ele Com ele Eu disse Pá, vamos ter que As pessoas votaram Já está feito Já escolheram a vocês Agora é um escândalo Dizerem que afinal não podem ir E vai o Viva Lá Diva Que tinha ficado em segundo lugar E então Eles tiveram uma reunião entre médicos Muito soleno Uma reunião assim Muito séria E afinal decidiram finalmente Que eu podia ir Se levasse o cardiologista E ele Lá estava sempre muito atento E sempre esteve muito atento E falamos muitas vezes Mas hoje em dia é só falar de coisas boas Muito raramente São amigos Sim Muito raramente a gente fala de Quer dizer Também quando tenho problemas Fale Mas a maior parte das chamadas Eu também Com a Joana que é a mulher dele Quando tenho problemas com o meu bebê Porque a mulher Ai, a Joana é pediatra Da minha Carminho Ah, ok Por isso é que tu falas Ah, que engraçado Não ia pôr o clichê da tua irmã Já sei que a tua irmã Acho que a gente nunca falou sobre isso Porque eles se calhar Não conheciam a nossa ponte Sim E como eu descobri A última vez que falámos Pedi à Joana Para pedir ao seu marido Adoro a Joana Também adoro a Joana É incrível E a Joana canta bem também Pois, já ouvi dizer Ela cantou Olha, depois de tudo isto Estamos aqui com o teu álbum BPM Exato Que fala do teu coração Também Sim Não se chamava BPM Sei que fizeste este álbum Tiveste ainda ali um período de quarentena Em que tinhas que ter cuidados redobrados Porque tinhas tido o transplante Há poucos meses Foi mais difícil para ti A quarentena Ou foi inspiradora Esta aqui foi muito mais difícil do que Eu estou a falar da primeira de todas Da primeira Minha só Sim Da doença Tu tiveste quarentena no hospital Sim Não é? Porque estavas à espera do coração Acho que esta foi mais difícil Porque nesta estava ótimo Na outra havia o objetivo Que era curar-me e estar bem Nesta aqui eu estava bem Eu passei 2018 e 2019 a tocar por todo o lado Pela Europa toda E estava a viver Estava no auge da minha felicidade E de repente apareceu a pandemia Tive que estar em quarentena E a quarentena gostou-me muito mais Porque eu estou bem Estava pronto para fazer coisas E não havia um fim à vista Agora há um fim à vista Na altura não, não é? Claro E então fiquei bastante desesperado E a única maneira que tive de cope with it Foi de fazer um disco Compor um disco E tiveste muitas insónias produtivas Para fazê-lo E compões pela primeira vez Escreves as músicas pela primeira vez Porquê que não tinhas arriscado antes? Porquê que é só a terceira Ou a terceira é de vez, não é? Sim Mas sei que porquê que só a terceira É que tu escreves músicas Tinhas medo de não ser bom o suficiente? Sim Porque eu sei que sou bom cantor E toda a minha vida cantei Agora compor Tenho que passar por esse processo De escrever muito Até ficar Bom, a única cena é que não é equilibrada O meu nível de técnica A cantar E o meu nível de técnica A compor Mas tu pões também Uma pressão gigante Sim, claro Porque eu leio os melhores Ok E eu conheço os melhores escritores de letras Tipo o Vinícius de Moraes Então é difícil Uma pessoa depois escrever letras Quando conhece os melhores escritores Claro Mas obriguei-me a escrever E eu acho que foi giro E estou neste crescimento Enquanto compositor Estou num crescimento E gostas do resultado final? Sim Hoje ainda gosto Tenho medo Daqui uns tempos não gostes Sim, sim Há alguma música para ti especial neste álbum? A tua preferida? A tua preferida agora Vai mudando Era o que eu ia dizer Agora Porque vai mudando Eu acho que a minha preferida agora É o Bom Vento Que é a última Ah, pronto A minha é se de mim precisares Aham Olha, perguntar-te também Se calhar há pessoas Neste momento Que estão a passar por Por uma fase Em que têm medo de arriscar Em que estão em cursos Que não gostam assim tanto Que é muito comum Que é muito comum Mas menos comum do que a nossa geração Não achas? Não sei Eu não sei Eu acho que é comum A todas as gerações Muitas pessoas que neste momento Estão a pensar Eu gostava de ser músico Eu gostava de medicar as artes Mas a família também tem muito medo Porque é um cenário muito subjetivo E muitas pessoas têm medo Precisam de fazer um trabalho sério Sim, sim Portanto, se tu nasceste Aliás, cresceste num ambiente muito beto Sim E conseguiste dar a volta E eu Diz-me se eu estou Porque eu tive muita sorte Com os meus pais, percebes? Exatamente Que ferramentas é que os teus pais te deram Para tu teres liberdade Para escolheres e fazeres hoje em dia O que tu queres Tu e a tua irmã Sim Os meus pais São também eles Betos, não é? Mas não Eu adoro que digas São Betos Mas sempre tiveram Uma outra visão da vida Uma outra forma de ver as coisas Muito menos conservadora Mais maluca também O meu pai Para já é um apaixonado pela música E não estavam de acordo Com muitas convenções desta sociedade E diziam-vos Era com o tema de conversa em casa? Repara que eu era o único dos meus amigos Que tratava os meus pais por tu Ah, eu também tratava-te Mas claro Tu não andaste no meu colégio Só no liceu Sim, sim, sim E então Logo a partir de Ou seja, desde sempre Que era uma educação diferente E aberta, não é? E nunca Eles nunca Bloquearam nada Do que a gente queria fazer Nunca Nunca Se eu quisesse estudar Não sei Bailado Se eu quisesse ser bailarino Eles também iam aceitar Desde que eu fizesse isso de verdade Sim, sim, sim Desde que te dedicaças Se não diziam-me Epá, não estás a estudar música Vou deixar de pagar as tuas Então porquê que tu não vais logo para a música? Porquê que tu renegas essa tua veia? Porquê que tu vais para a psicologia? Depois fazes Erasmus a Mallorca E lá começas a fazer música E se calhar é lá que também decides Pocares em todos os bares Que não vais continuar em psicologia Repara, qualquer relação De longa duração Vai tendo crises, não é? Certo E esta é a mais longa que eu tenho A parte da relação com os meus pais Que é a relação com cantar Porque é desde sempre, não é? Eu estava na terceira classe Quando cantei no primeiro espetáculo da escola E então acho que como qualquer outra relação Assim, ou conjugal Ou familiar Há períodos de rejeição E de amuance Eu tive bastante isso com a música Em várias fases Sim, sim, sim Pré-adolescência Porque também é uma fase estranha na nossa vida Não é? Hormonal e descoberta Sim Em que de repente dizes Ai não, afinal não quero isto Um bocadinho mais tarde Também pelo entorno que eu tinha E então ia tendo estas fases De amuance com a música Até não conseguir mais negar a cena Porque a ambição é a mesma Ou a minha vontade De tocar o outro E de perceber a outra pessoa Perceber e querer comunicar É a mesma Não, não, mas humilíssimo psicólogo Sim, é a mesma vontade que eu tenho De comunicar com as pessoas Que me quis que eu fosse psicólogo Ou tradutor Ou música Eu acho que faz tudo parte Deste meu interesse E curiosidade pelo ser humano Eu acho que é muito interessante Agora podemos também Não sei se queres falar sobre isto Mas sobre a tua história de amor Da tua mulher Como é que aconteceu? Olha, foi em 2016 Final de 2016 Conheci-a numa casa de fadros A Natasca do Chico Que curiosamente tem isso filmado Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade? Tenho um amigo do janeiro Que andava sempre com Com uma camcorder Andava sempre com uma camcorder Para todo lado Sim, sim E então O gajo estava a filmar Nesse momento E tu tens esse guardadinho Bem guardado? Eu nunca vi Mas ele tem isso Ah, mas perde-lhe Senão ele ainda perde Sim, ele tem esse filme Sim E a gente Eu entrei na Natasca do Chico Que havia um amigo meu O Pedro Dias Que toca lá Nós íamos muitas vezes lá E eu acho que ele estava a filmar Mesmo no momento em que entramos E de repente está Uma luz, não é? Sabes como é que são as casas de fado Muito escuras Sim, sim, sim Está uma bola cor de laranja A brilhar no meio daquilo Porque a tua mulher é ruiva Sim Só para controlizar Para quem não sabe Sim, exato E então Disse, olha Vou ter que falar com aquela miúda Porque ela tem alguma coisa especial Ah, tu és mesmo espetacular Tu foste lá falar com ela Tinha que ser Tinha que ser O que é que lhe disseste? Senão eu não ia dormir bem E ia ficar toda a vida A pensar E se era a mulher da minha vida E se era a mulher da minha vida Eu deixei a escapar O que é que tu lhe dizes? Eu pensava que era o namorado dela Que estava lá Mas era o irmão Ah, e tu arriscaste? Sim, mesmo Mas o que é que tu disseste? Por favor Eu tinha que falar com ela Está ali o namorado Mas eu não vou falar com ela Preciso de falar com ela Falei mais com o namorado Que era para dar aquela coisa Para não levares lá no burro Sim E então depois Começámos a falar Mas como é que tu metes conversa? Imagina Eu sou essa mesa com quem tu ir Por causa da cantora que estava a cantar Ah, ok Que era Marie Que era amiga dela Começámos a falar dela E do fado E não sei o que E depois Abriu para conversa em espanhol Porque eu não falava francês E ela não falava português Foi uma coisa depois da relação E ela Teve um tempo na Argentina Então ela falava bem espanhol E começámos a falar em espanhol Com o irmão e com ela Até que a Tazca do Chico Acabou Acabou os concertos Eram para aí Duas Ou uma e meia E eu lembrei-me do Tóquio Onde a gente estava sempre No Cacho de Doré Ah, vocês não querem ir ouvir funk Ao vivo? Ah, estava a Sandra a cantar Impossibly funky Estão a ver com a Sandra O Gui Salgueiro E não sei o que Ah, querem ir ouvir funk Ao vivo E não sei o que Para ela e para o namorado E ela olhou para ele E disse Ah, ok, bora, bora Estamos aqui na noite de Lisboeta Bora aproveitar E então a descer a rua do Alcrim Ela disse Ah, porque o meu irmão Não sei o que E eu Ah, afinal é o irmão Porque eles são muito diferentes Ele é escuro Porque ela é O pai dela é senegalês Ok E então ela saiu branca ruiva Que é um fenómeno genético estranho E ele saiu muito mais Moreno Moreno, já Ele é meio mestizo E então Claro, pronto Era o irmão dela E nessa noite aconteceu alguma coisa? Nada Um beijo? Nada Uma canção Mandei-lhe uma canção depois do Que fizeste para ela? É Composta por ti Porque eu via a dançar E ela estava Ela é tipo Muito livre a dançar E isso foi mais ou menos Foi em 2016? Ok Foi no dia 29 de dezembro E depois ela vai para o país dela? Sim Só que eu mandei-lhe uma canção E ela voltou Ah, para Portugal Mais uns tempos A canção não é nada especial Mas Mesmo nada especial Eu sinto que tu estás com vontade De cantar a música Não, agora de repente não sabia Ah, não te lembras? Ok, mas ela guarda-te hoje Sobre falos Sobre falos Em espanhol Porque eu tinha falado Sobre falos E lamentos Como uma luz em mi tormento Que querida E foi por causa dessa música Que ela voltou para ti Voltou para Portugal Sim, ela sentiu alguma cena Percebes? Sim Ela sentiu uma cena Quando é que está o primeiro beijinho? Era inegável O primeiro beijo será Porque ela depois acompanha-te na Eurovisão Dali a duas semanas que ela volta Porque eu não podia viajar Só podia ser ela Ela voltou só 24 horas Ela só tinha 24 horas E mesmo assim Ela falou com a amiga Que ela tinha cá E disse Olha, se isto não correu bem com este gajo Que eu nem sei quem é Não o conheço bem Mas posso ir dormir na tua casa? E a amiga disse Claro que sim Mas afinal acabou de dormir na minha casa E a partir daí Dá-se uma história de amor Depois tu estás durante muito tempo Num hospital E ela está sempre ao teu lado Ela mudou-se Virtualmente Ela mudou-se Tipo assim Ai, vamos viver juntos Não, ela veio viver para a minha casa Em Lisboa Mas eu não estava lá Estava num hospital A sério? Isso é a maior prova de amor do mundo Ela mudou-se Nunca mais vai haver uma prova de amor Ninguém vai ter essa possibilidade De fazer uma prova de amor É linda A partir daí, pronto, já E ela teve uma força E neste Tu não tens noção da força Que ela tem De me apoiar sempre Nunca Só se foi abaixo Quando já estava Ela foi-se abaixo Depois do transplante E teve uma semana a chorar Todos os dias Quando me ia visitar De descarregar Claro, claro Não conseguia falar Porque a família também Tu és a pessoa que mais sofre Mas a família E todas as pessoas que gostam de ti Também sofrem imenso Mais Dizem Dizem, não sei se é mais Não sei, mas dizem que sofrem mais Sim Sim Depois tu tens o teu transplante Sais do hospital Está tudo a correr bem E pedes a tua mulher Não fui eu, não fui eu Ela é que disse Olha, porquê que não casamos Eu adoro a Porquê que eu ainda não o conheço Tens que conhecê-la Foi ela que te pediu em casamento? Sim Nós estávamos no Boulevard Majontat Em Paris E ela disse Olha, porquê que não casamos E assim, tipo É uma desculpa Vem a malta toda de França E vem a malta de Espanha E disse Ah, isso pode ser uma boa ideia Bora aí E depois digo Então Mas não sei, Jana Então isso De repente, sei lá Deixamos de gostar um do outro Não sei o que Então Divorciamos Então pronto Não, acho que é assim Acho que as coisas têm que se levar com leveza Mas eu juro-te que o casamento Foi Toda a gente me diz Acho interessante Não teria Foi muito giro Mas também não foste ao meu Portanto é normal Ok É que nós depois Nunca mais tínhamos juntos Sim, esperámos Mas o que é que ias dizer sobre o teu casamento? Que foi muito giro Houve música Tipo Foi na fábrica do Braço Prato Havia salsa numa sala Havia hip-hop noutra sala A malta a tocar Espetacular É conservadora Emissionou-se Eu pensei Mas você não faz disto Vida E ela disse Sim, sim Mas é que isto é tão engraçado Porque nada estava combinado Estava tudo Tudo um caos Como é na nossa vida Sim E ela achou aquilo genuíno E ela emissionou-se Disse isto foi a coisa mais bonita E eu, a sério Mas você faz disto Vida Olha, vou-te agora pedir uma coisa Ok Vou mudar agora de tema assim Muito bruta Porque eu não sou nada boa profissional Vou-te dar aqui uma coisa O público gosta de ti, Inês Pá, não sou Que feedback recebes? Só recebo Recebo algumas mensagens de carinho e amor Às vezes E hate Hate Por acaso nunca recebi hate Fiz Mas também não Imagina Só tenho 14 mil seguidores no Instagram O que é isso? Pronto Olha, trouxe-te aqui uma coisa Porque já estamos a ficar aqui com o tempo apressadinho Sabes? Então eu trouxe aqui uma fotografia Para tu veres Ok Uau Ainda está-me a mostrar aqui uma fotografia Vai aparecer depois Mas isto não é na escola Não, isto é numa visita de estudo Aonde? Não sei Uma quinta biológica qualquer Lembras-te desse dia? Pintavas o cabelo? Aqui? Não, eu punho assim um género de uma coisa do surf E ficava meio alheirada Sim, ficava bem Não ficava assim tão bem Tu estás mais giro que eu E tenho-te a pena de não ter ido ao teu casamento Isto está muito giro Lembro-me perfeitamente desta camisola Que engraçado Tens que mostrar às pessoas como é que vais fazer Não, isto depois vai aparecer Ah, ok Eu peço à nossa edição É, um super trabalho de edição Sim, sim, sim Olha, dizer-te que gosto muito, muito de ti Podemos não estar juntos como eu gostava E como se calhar tu gostavas Mas quando estamos é bom, não é? Isso é que é importante Sim, eu sinto sempre Porque quando estou contigo parece-te ir ontem Sim, é verdade E isso é a melhor sensação que deves ter com as pessoas de quem gostas É verdade Não precisa estar 24 sobre 24 com alguém Para perceberes que gostas dessa pessoa E que tem as duas a ver uma com a outra Onde é que estarão as outras pessoas da nossa turma, não é? Acho que estão todas casadas O que é que faz a Rita? A Rita? Quem era a Rita? A Rita, filha do Adriano Moreira? Ah, não era a Rita, era a Teresa Ah, Teresa Também teve um bebê Ah, sério? Sim A Teresa era muito louca Está toda a gente com filhos Deixas que fazer um filho também Estás à espera Ainda por cima, com a tua mulher Vais ter um filho ruivo lindo de morrer Não, não necessariamente Não? Não necessariamente Mas é uma coisa que tu queres É um mito isso Estás a trabalhar para isso Ele também pode sair black Então? Porque o pai dela é black E então? E não vai ter muita pinta? Era muito mais Imagina um black ruivo Era o primeiro Era o primeiro do mundo E era feito por ti É, é isso Para quem teve um coração grande mais Eu acho que se pode esperar tudo Olha, muito obrigada Por estares neste podcast Obrigada Eu esperei muito Por este momento Aliás, eu esperei pela época A era dos podcasts Para te poder convidar Mas foi na boa Tu disseste-me no outro dia Quando eu vim aqui À Rádio Católica Tu disseste-me assim Eu esperei que este momento acontecesse Para tu estares aqui connosco Eu acho muito difícil Teres um programa de longa duração Não é? Poder falar com as pessoas Porque eu sempre gostei de falar Não é? É verdade Como tu sabe É verdade Eu acho que tu tens um talento mesmo para isto Era óbvio que tu ias fazer alguma coisa assim Pai, eu não sabia Tinha muito medo Do que é que ia ser na altura Sim, tu estavas assim meio Não sabias bem, não é? Porque artes é mais fácil, eu acho Tu nasces com aquele Com aquele bichinho Eu andei no conservatório de dança Eu ainda estive ali Meia doida À procurar do que é que eu queria Mas olha, também é a comunicação Como tu estavas a dizer Sim, é a comunicação E falar com as pessoas Se você me foste boa nisso Claro Faz todo o sentido Só em educação física Que pronto Era má Tinhas para aí o período Quatro vezes por mês Como é que a professora A professora não se... Era o professor Você já teve o período Três vezes Não pode ser Não pode ser Olha, se calhar vamos acabar esta entrevista Porque já está a contar demais Ok, ok, ok Ah, lembras-te de quando eu fui apanhada com cábulas? Aonde? Na perna? Não, tinha na perna E havia um da nossa turma Que eu não me lembro do nome Porque ele só foi durante um ano Eu estava com cábulas E tinha aqui no meio das pernas Então o que é que eu fazia? Abria um bocadinho as pernas Tinha umas calças cheias de boços Ia tirando Tinha assim no meio das pernas Ia escrevendo assim Ao olhar E eu contava a toda a gente Hoje vou pôr cábulas Com a nossa diretora de turma Hoje vou usar cábulas Não sei o que Nananana Sou as melhores cábulas do mundo Nananana Há um Que eu acho que se chamava Fábio Quem veste fazer o teste dele? Porque não sabia nada Ai, eu lembro-me do Fábio Perfeitamente alto Fico a olhar para mim E ver como é que eu fazia Para fazer o próximo teste E então ficou assim E eu muita confiançuda Já era a terceira vez Que eu estava a fazer cábulas Aqui no meio Sim Ainda por cima eu ponho sempre As costinhas direitinhas E a professora diz assim Inês Levante-se E eu Ai não Estou cheio de dores de barriga Estou com o período Não dá a pessoa Outra vez Levanta-te imediatamente E eu Quando me levanto Caem as minhas cábulas todas Porque o Fábio estava a olhar para mim E denunciou-me E tu foste amoroso E disseste assim Ó professora Ela não teve tempo para estudar Não sei o que A sério? Vamos repetir o teste Fico orgulhoso de mim mesmo Acho ótimo eu e tu não nos lembrarmos de montes de coisas Sim, sim, sim Aposto que há outra pessoa Que podia ter vindo hoje ali naquela Exato Que se lembrava de tudo Exato Olha, foi muito bom Ter tido estes minutos contigo Desejar-te a maior sorte do mundo Obrigado Inês Para ti também E o melhor do mundo O que é que tu ambicionas agora? Ah, mas agora estás-me a fazer entrevista a mim Sim, tem que mudar também Não pode ser só O que é que eu ambiciono? Olha, quero continuar a fazer rádio Porque gosto muito Ok Que é o que eu mais gosto de fazer no mundo Então estás a fazer o que gostas completamente Tal como tu Que fixe O que é que tu ambicionas? Um Grêmio, um filho e a América do Sul É? É Onde é que gostavas de viver? Quando fosses velhinho? Não, viver aqui Posso viver aqui Em Lisboa? E em Paris Não, mas tinhas, imagina Quatro mulheres e mãos Mas eu queria ir tocar a América do Sul O que é que falta? Não me apetece nada viver Gosto de estar aqui Acho muito Aqui e em Paris Mas porquê a América do Sul? Porque me revejo na cultura deles Achas que tens um bocadinho disso em ti? Sim Onde é que te vejo? Todos os latinos Eles chamam-lhes a eles latinos Mas nós também somos latinos Claro Mas pela descontração deles Ou pela semelhabilidade deles? Sim, e pelo carinho Pelo amor que eles dão Muito bem Ficamos aqui com os nossos desejos Para um futuro próximo Para um futuro latino América Latina Esta é a câmera? É a única, não é? Acho que sim Mas eu não sei se eles conseguem focar Portanto vai aparecer depois A fotografia Um beijinho muito grande Beijinhos inês Eu estou em negação Eu não quero que esta entrevista acabe Então tipo estou assim Ah não quero Então vá Já estamos a portar de tempo Agora é que é mesmo Começa a música dos Oscars Obrigada salvadores Beijinhos Beijinhos Não te manda cantores Beijinhos 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 Beijinhos